Olá, tudo bem? Eu estou aqui para convidar você para o webinar que a gente vai realizar sobre Google Earth Pro. Mas antes eu queria contar uma rápida história. Quando eu estava na universidade ainda estudando engenharia cartográfica, no começo ficava bem difícil de explicar como era isso, o que fazia um engenheiro cartógrafo, porque nem todo mundo estava familiarizado com GIS, com imagens de satélites e GPS. E aí em 2004, a partir do lançamento do Google Earth, minha vida mudou, ficou muito mais fácil eu explicar para as pessoas. Agora eu falo assim, então, conhece o Google Earth? É mais ou menos aquilo que eu faço. É claro que isso é uma grande simplificação, mas ninguém tem dúvida que depois do lançamento do Google Earth ficou muito mais fácil a gente explicar para as pessoas o que a gente faz. E todo mundo já está bem familiarizado com o uso de geotecnologias. Essa rápida introdução é só para convidar vocês para participar então do webinar que a gente vai realizar na próxima sexta-feira, dia 19 de junho. Esse evento vai ser às 11 da manhã do Brasil, 3 da tarde de Portugal. E a gente vai falar sobre como usar o Google Earth Pro nos seus projetos e aumentar sua produtividade e melhorar seus resultados. Além de mim, vai estar apresentando também o Luiz Antunes, que é autor do livro Google Earth na sala de aula. A gente vai falar um pouco sobre as funcionalidades e ferramentas do Google Earth Pro, como criar mapas nessa ferramenta e como navegar com dados GPS, além de outros assuntos. Eu queria compartilhar com vocês algumas sugestões que a gente já recebeu. A gente já está chegando a 900 inscritos nesse webinar e algumas pessoas sugeriram, por exemplo, da gente falar sobre utilização de arquivos KML em outros softwares de GIS, o uso de layers importados no próprio Google Earth Pro, o uso e aplicação do Google Earth em mapeamento, algumas aplicações, por exemplo, em geomarketing, logística, a exportação de imagens já referenciadas. E eu achei, teve uma sugestão bem interessante, é como trabalhar com imagens do Google Earth e como colocá-las em uma metodologia de trabalho sem ter problemas autorais com a sua utilização. E esse é um assunto de um e-book que a gente fez aqui no JoyDuck. Depois de se inscrever nesse webinar, eu vou enviar para você também esse link para você acessar o nosso e-book. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima sexta-feira. Até lá.